Nós somos um dos poucos países que não taxa lucros de dividendos, tá certo? Então você veja assim, a Petrobras distribuiu em 2022 212 bilhões de lucros de dividendos. Aí você pega um sujeito que ganhou 100 milhões de lucros de dividendos da Petrobras, ele não paga um tostão, tá certo? Enquanto que um professor que ganha 5 mil reais paga 27,5% na fome. Essas coisas eu chamo de obscenidades tributárias, eu não chamo mais de mazelas, é obscenidade. Então eu pergunto, nós não vamos corrigir isso? Nós vamos fazer só a reforma do consumo? Tá certo? Como eu te disse, isso tem uma receita de 110, 120, 130 bilhões de reais. A líquida máxima no Brasil é 27,5%. Então quem ganha 6 mil reais e quem ganha 600 mil reais paga 27,5%. É justo isso, isso atinge o respeito do princípio da equidade que foi originalmente levantado pelo Adam Smith, tá certo? No século XVIII, tá certo? Nós temos que ter alíquotas maiores para as camadas de mais alta renda. 35, 40%, é assim que a média do OCDE é 40, 45, tá certo? Nós não vamos fazer isso. Porque a questão toda é a seguinte, a questão dos dividendos é importante, porque o rico não vive de salário. Ele vive de dividendos, tá certo? E ele é isento. Tem estudos da Receita que dizem que quem ganha mais de 300 mil reais por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Nós não vamos mexer nisso. Se você passar para a questão das empresas que o Tiago começou a falar, certo? O pessoal fala assim, ah, no Brasil, as empresas pagam muito imposto no Brasil. 34% a líquida, enquanto que no mundo é 23, certo? Primeiro ponto. Quantas empresas pagam imposto? Imposto de renda. 3% das empresas. São 3% das empresas que estão no chamado regime de lucro real. 3%. As outras 97%, ou são simples, tá certo? Ou são lucro presumido. Lucro presumido não é lucro. Você faz uma previsão do seu faturamento. Então, vamos continuar assim, tá certo? Desses 3% que paga o imposto de renda, o pessoal fala, ah, é 32%. Não é 32%. Essa é a líquida nominal. A efetiva que realmente ele paga é 20, 22. Porque tem uma série de isenções. Tem uma série de mecanismos que isentam, tá certo? Tem setores econômicos, se eu não me engano, os bancos, que a líquida efetiva é 14%. Agora, o negócio é muito menos que isso, tá certo? Você tem na questão, tem essa questão que foi trazida aqui. A Vale. A Vale, ela não vende para a China. A Vale vende para a subsidiária da Vale em Luxemburgo. É um preço superfaturado, tá certo? Então, ela não paga imposto também por conta disso, porque ela superfatura. Essa questão dos pagais especiais, a gente não vai resolver isso? Você pega o mercado financeiro, você pega os fundos, esses fundos que são da construção civil, os fundos do agronegócio, os fundos não sei do que, tá certo? Não paga imposto. São fundos especulativos, tá certo? Na Bolsa de Valores, não paga imposto. Quer dizer, então, eu estou dando alguns exemplos, tá certo? De possibilidades de aumento de receita, receitas que são progressivas, não são regressivas. Então, no primeiro momento, você tem que aumentar essas receitas. E depois você reduz o consumo, faz esse reequilíbrio, tá certo? Então, a maior parte dessas medidas que eu estou te falando, a maior parte não requer PEC, não requer dois terços do Congresso. Muitas podem ser feitas por decretos, por leis ordinárias, dar para a própria receita. Outras, no máximo, vão exigir 50% dos jovens, tá certo? Enfim, há um campo enorme de possibilidades de tornar o nosso sistema um pouco mais próximo na média da OCDE, tá certo? Fazer com que o Brasil, esse atraso de 100 anos em relação à tributação dos outros países, possa mudar. Então, são possibilidades que estão aí, eu pergunto, nós não vamos enfrentar isso? Nós não vamos, nós vamos fazer só a reforma do consumo e manter esse peso do consumo na carga tributária? São questões que eu coloco, tá certo? Mas, finalizando, talvez, Anderson, o arcabouço fiscal, por ser tão restritivo, para ampliar o gasto, você só vai poder ampliar o gasto se você fizer uma ampliação de receita. E, talvez, por aí seja um pouco alternativa que o governo possa vir encontrar mais para frente.